Ah, eu tinha acabado de gravar um novo vídeo, tinha editado e tinha preparado pra colocar no ar e faltando menos de uma hora pra ele ser lançado, a Blizzard me vem e solta uma bomba e eu tenho que gravar um novo vídeo, editar um novo vídeo e preparar em menos de 40 minutos pra colocar ele no ar. A Blizzard adora fazer isso comigo. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lord Moece. Bem-vindo na medição extraordinária de Blizz New, do seu programa de novidades da Blizz Entertainment. Você joga o World of Warcraft? Você paga assinatura? Você paga por Game Card? Você paga pelo World Token, então se prepara porque a Blizzard acabou de anunciar um aumento no preço da assinatura de World of Warcraft. É isso mesmo, um aumento no preço da assinatura de World of Warcraft. Mas quais são esses novos valores? Por que ela está aumentando? E será que ela deveria aumentar o valor de World of Warcraft nesse momento? Se você joga o World of Warcraft, você pode pagar a mensalidade de diversas maneiras. Mas agora a Blizzard acabou de anunciar um aumento nos valores da assinatura do jogo. E quais são esses novos valores? O valor da assinatura, que é quando você assina no seu cartão de crédito e paga todo mês sem precisar se preocupar em ter que fazer nada, ficaram 30 dias, 7 dólares e 90 centavos. Sim, a assinatura é paga em dólares. 90 dias, 21 dólares e 90 centavos. E 180 dias, 37 dólares e 90 centavos. E o tempo de jogo, aquele quando você compra 30, 90, 180 dias, você compra com game card ou você paga só 30 dias, ficaram 30 dias, 28 reais e 90 centavos. 90 dias, 75 reais e 90 centavos. E 180 dias, 129 reais e 90 centavos. Então agora, a mensalidade de World of Warcraft está valendo 28 reais e 90 centavos. Esse aumento da assinatura já era esperado. Porque alguns dias atrás, ela já tinha aumentado os valores lá na Austrália. E ela já vinha aumentando os valores no mundo inteiro. Então era esperado esse reajuste também aqui no Brasil. A gente já devia, já estava esperando alguma coisa aqui nas terras brasileiras. O que pegou, pessoal de surpresa, foi a quantidade, o aumento, de quanto foi esse aumento. Que passou de 23 reais, 23 reais, para 28 reais. Ah, peraí, foi um aumento só de 5 reais. 5 reais não é nada, não é nem o milkshake do McDonald's. A questão não é essa. Um aumento de 5 reais quer dizer um aumento de mais ou menos 20%. É um aumento significativo. A gente não tem que olhar quanto foi o valor que aumentou, mas o percentual foi de 20% desse aumento. Mas então, ela tinha que fazer esse aumento? Ela tinha que fazer um aumento de tanta magnitude? E qual o impacto que isso vai ter no jogo? Uma coisa que a gente tem que entender é que quando o World of Warcraft foi lançado no Brasil, ele foi e chegou aqui com uma assinatura de 15 reais. E ele passou muitos anos sem ter nenhum aumento da mensalidade. Apesar da inflação ter subido muito nos últimos anos, a mensalidade se manteve no mesmo valor durante muito tempo. Só depois que ela teve o primeiro aumento para 24 reais. Então, se a gente pensar, friamente, o preço da mensalidade nem subiu tanto durante esse tempo. Ele dobrou. Se a gente pensar, de quando foi lançado 15 reais, de quando está agora quase 30 reais, 29 reais, teve um aumento de praticamente 100%. A blizzard segurou esse aumento durante muito tempo. Agora, um aumento de 100% é um aumento meio que considerável, né? A inflação não chegou a ser 100% durante esse tempo. De seis anos que o World of Warcraft está no Brasil, sete anos, acho que oito anos agora, não foi ao menos de 100%. A questão mais primordial, a gente pode até entender, olha, a blizzard segurou o preço da assinatura durante muitos anos, a inflação subiu no Brasil, a inflação foi uma porcaria, os impostos estão muito altos, ela segurou o máximo que ela pôde, então depois ela teve que aumentar. E quando teve aquele primeiro aumento, eu defendi a blizzard, que ela segurou o preço durante muito tempo, então era justa ela fazer um aumento naquele momento. Só que dessa vez, o negócio é muito mais lá no fundo do Maelstrom. Por quê? Primeiro, vai sair uma nova expansão daqui a um mês, fazer esse aumento faltando um mês de expansão, não é um momento muito certo para fazer isso. segundo, o hype da próxima expansão está lá, está mais embaixo do que no Maelstrom, afundou, passou a zerote e está no outro mundo já. O hype está baixíssimo. Isso vai gerar comentários negativos no fórum, nos páginas, até nas faixas de Facebook que só tem puxa-saco da blizzard, vai ter comentário negativo. Nem os youtubers e os streamers puxar sacos da blizzard vão conseguir reverter isso, dizendo que é justo, que vai ser melhor para o jogador. Nem eles vão conseguir. Não era o momento para ter esse aumento. É claro que a gente não precisa, não dá para brigar com a blizzard Brasil, porque não é ela que define essas coisas. Isso vem lá de cima. A blizzard Brasil pode até chegar, pô, não aumenta agora, não é um momento muito bom, eles vão mandar aumentar. Então, tudo bem. Mas não era o momento para ter esse aumento. O hype da próxima expansão já está lá embaixo. O interesse da próxima expansão está muito baixo. E com esse aumento, o que vocês acham que vai acontecer? Mais gente vai querer comprar a próxima expansão? Mais gente vai querer testar a próxima expansão? Mais gente vai querer jogar outra expansão? Ou aquele jogador que eu estava até interessado, eles... Porra, no Fortnite eu consigo... Eu sempre erro o nome, mas tudo bem. Aquele joguinho do Battle Royale. Porra, no Fortnite eu consigo ter uma diversão de graça. Se eu quiser gastar alguma coisa, é só se eu quiser comprar alguma coisa. Em World of Warcraft eu tenho que comprar o jogo básico, eu tenho que comprar a expansão Battle for Azeroth, e ainda tenho que pagar a mensalidade, eles ainda me aumentam o preço da mensalidade, e eu falo, ah, blizzard, não, 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 não dá. Não dá. Esse sistema aí já está ultrapassado. Pensa só. O jogador tem que comprar o jogo básico, tem que comprar Battle for Azeroth, aí ele já gastou 200 reais para começar a jogar, e todo mês ainda vai ter que pagar mais 30 reais. no final de um ano, ele vai ter gasto arredondando, vamos arredondar, 300 reais, você vai ter que gastar mais 300 reais para jogar durante um ano, está ficando complicado. Dá para entender esse aumento, dá para justificar esse aumento, mas o momento para esse aumento não foi o melhor. isso só vai ter impactos mais negativos ainda da próxima expansão, em tudo que a gente já estava vendo, que estava tudo morno, tudo paradinho, a água está todo mundo assim, ah, o Beto, ah, o Beto, ah, o Silvano, com tiros, já estava tudo meio morno, e agora vai ficar, agora o mar ainda vai ter nem onda, vai parecer aquelas lagoas, a lagoa de Araruama, não vai ter onda, não vai ter nada assim, não consegue fazer mais nada, vai ser assim, até meu gato está reclamando, ele está revoltado com o que aconteceu. Mas, novos preços, um aumento na assinatura de World of Warcraft, tanto no valor da assinatura que você paga todo mês, se você colocar no seu cartão de crédito, quanto no valor de que você pagar, comprar separado, 30 dias, 90 dias, 180 dias, comprar um game card, que a partir de agora vai ser R$28,90 por 30 dias de jogo. E aumentou. Os novos valores entram em vigor dia 6 de agosto, então o aumento do preço, só vai valer a partir dia 6 de agosto. Então se você quer jogar, compra logo 3 meses de assinatura, ou compra logo 20 tokens, ou compra logo The Elder Scrolls Online, Final Fantasy, qualquer outro jogo. Ou várias skins de League of Legends com esse valor. Não sei, aí é com você. Mas e vocês? O que vocês acharam desse aumento? Vocês acham justo ela ter feito esse aumento, sabendo que a inflação do Brasil, ela subiu bastante, desde que o World of Warcraft foi lançado, e a Blizz segurou esse aumento, o máximo que ela pôde, ela ficou muito tempo sem aumentar a mensalidade, mesmo com a inflação subindo, mesmo com os impostos subindo, você acha justo ela fazer esse aumento? Ou você não acha justo? Você acha que esses valores são justos? R$30,00 por mês para jogar o World of Warcraft é um bom valor? Ou vocês acham que é demais? Principalmente comparando com as outras opções que tem no mercado. Porque uma coisa é, em 2004 a mensalidade ser R$30,00, e não ter TX opções. Outra coisa é, em 2018, com tantas opções free to play interessantíssimas, R$30,00 por mês, para jogar o World of Warcraft, para fazer o World of Warcraft, R$30,00 para fazer o World of Warcraft, e ficar pegando gold na sua guarnição. Vocês acham que esse valor é justo? É um bom valor? Vocês acham que vale o investimento? Ou vocês acham que não? O valor tinha que ser menor? E também, vocês acham que foi o momento certo para ela fazer esse aumento da mensalidade? Ou não? Ela deveria ter feito isso depois? Deveria ter feito antes? O que vocês estão achando desse aumento da mensalidade? O World of Warcraft? Deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. isso vai gerar uma revolta nos jogadores. O fórum, as páginas vão pegar fogo nos próximos dias. Não foi uma boa ideia. Não nesse momento. Não foi uma boa ideia.